Música O melhor remédio caseiro para desidratação é o soro caseiro, pois ele repõe a água e os sais minerais que o corpo necessita para executar corretamente as suas funções. Música INGREDIENTES 1 litro de água.1 colher rasa de café de sal.2 colheres rasas de sopa de açúcar. O modo de PR é PR ou juntar todos os ingredientes numa garrafa e misturar bem. A água para a preparação do soro deve ser de preferência um mineral, mas caso isso não seja possível, recomenda-se fergê-la por cerca de 5 minutos para eliminar qualquer micro-organismo. Música Assista o vídeo seguinte e confira, como preparar o soro caseiro. O soro deve ser oferecido aos poucos a temperatura ambiente, e deverá ser descartado após 24 horas. Além deste soro caseiro para desidratação, outra opção são as bebidas isotônicas, e os sais para reidratação oral, que podem ser comprados nas farmácias. Para evitar a desidratação, deve-se beber cerca de 2 litros de água por dia, o que inclui sucos de frutas naturais, ou chás. O ideal é acento agudo aumentar a ingestão destes líquidos após um episódio de diarreia ou vômito, ou durante e após o exercício físico, para repor a quantidade de água perdida através do suor. Além disso, também se deve o PRF e R e R alimentos com alto teor de água, COMO e o rabanete, melancia, tomate, náboa, cenoura, couve-flor, melão ou morango, por exemplo. Música Conheça mais alimentos ricos em água, que ajudam a combater, e evitar a desidratação. Música